Capoeira 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 Então a Capoeira é um capoeirão que tem dez anos, dez anos e pouco onze anos essa é uma informação. A segunda informação é que essa erva mate aqui, essa e algumas cresceram mais, era o efeito do facão. Por quê? Porque o grande parte do plantio a gente deixou meio que abandonado, a gente não tinha quem quisesse sempre uma abertura pra gente. E aquelas que a gente desabafava da capoeira refletiram um crescimento. Desde o ano passado, até um retrasado, algumas que eu achava na capoeira, no meio da capoeira que foram plantadas em 2015, 2016, estavam desse tamanho, com a mesma idade dessa aqui. O efeito da capoeira, mas não morriam. A mortalidade aqui foi perto, se foi 5%, é muito a mortalidade. Não teve quase mortalidade. O que teve é esse abafamento. Eu vou explicar por que essa aqui eu não quero que corte. Se tu plantar erva mate com pinos e tu tiver em sol, porque senão a sombra ela vem, cresce, se desenvolve lentamente, mas vem muito bem. Mortalidade baixíssima. Só que tem um problema. Contamina a folha, essa resina dela, de tal ponto que se a gente levar um lote aqui e misturar com as outras, vão ter que jogar fora. Fenol. Hã? Fenol. Um fenol. E assim, ó, fica horrível. Vem lá e se eu quiser. J frequently só se você quiser, tem o que mais forte. Tchau. E aí, não? Vim, 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 vim. Ele não comprava erva, meu pai, só fazia dessa aqui, e daí ele fazia bastante isso, botava dentro de umas costas e deixava descansar. Aplausos Aplausos Aprovou o cara, não é? Não tomou bem! Tomar! Não tomou! Não bacalhinha! Mais de quente, pra me esfriar, cheia da fria Não vai ficar pra semente, quem nasceu, pra ventaria Vai abrir, vai abrir Aqui? A gente ainda vai ver, a gente vai montar algo Ahhh E aí 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 E aí